Diretor, presidente da Foroeste, com matriz em São Miguel do Oeste e unidade em Frederico Vessoal. Em satisfação, o senhor viu o marcandato em recebê-lo aqui no Complexo Luz e Alegria, em parceria com a Rádio Marabá, acompanhado do Pedrinho, gerente aqui de Frederico Vessoal. Boa tarde. O que lhe parece a feira? Boa tarde, Elio. Boa tarde, ouvinte da Rádio Luz e Alegria, Rádio Marabá. Marcos, obrigado pela oportunidade. A feira está muito bonita, excelente. Eu digo sempre para o pessoal até da nossa região lá, que a feira de Frederico é um diferencial, bem organizada, os estandos muito bonitos. Realmente vale a pena vir visitar a feira. Interessante saber do senhor, senhor Vimar, um empresário, um empreendedor com visão empresarial. É interessante que se aborde isso, com uma empresa muito qualificada em São Miguel do Oeste, que eu conheço, inclusive. Por que atraiu para o senhor Rio Grande do Sul e mais precisamente Frederico Vessoal? A gente é gaúcho também, né? Bairrista. Nós tínhamos oportunidade de se instalar até em outro município, aqui no estado mesmo. Mas pela proximidade e pelo conhecimento da região aqui, a gente optou por vir se instalar aqui em Frederico. As vendas, a gente sabe que a economia, num período um pouco de turbulência, de dificuldade, porém sempre para coisa boa se reservam dinheiro a mais. Os veículos têm tido a mesma rotatividade em termos de venda? Não, as vendas realmente caíram bastante, no modo que geral. Mas dentro de uma expectativa normal, como todos os outros negócios. Mas nós temos, viemos forte, graças a Deus, com alguns lançamentos, né? Picape nova, agora inclusive é a promoção da feira, a nova range, com descontos promocionais, né? Então a gente está tendo, assim, uma queda nas vendas, mas não dá para se queixar também, dizendo que não está bom. Está se vendendo. Quero cumprimentar o seu Vilmar, o Pedrinho, dizer a vocês aí que é uma satisfação recebê-los aqui no estande do Complexo Luz e Alegria. Acho que o seu Vilmar, pela primeira vez, né, está conhecendo aqui a nossa estrutura, como lhe dizia antes, terceira edição que nós já estamos aqui, com essa estrutura do Complexo Luz e Alegria, com um estúdio totalmente panorâmico, um estande de dois andares, com o objetivo de realmente levar para o nosso ouvinte Vilmar de toda a região, inclusive lá da sua cidade de São Miguel do Oeste, o Oeste de Santa Catarina, as informações em detalhes de tudo aquilo que acontece nessa exposição. Porque para nós, fraderiquenses, e por Frederico Vesfal em ser um polo regional, é muito importante que nós realmente mostramos aqui a nossa potencialidade. E eu vejo na Foroeste exatamente isso, uma empresa nova em Frederico Vesfal em, que há pouco tempo está conosco e se enraizando cada dia mais o mercado, mas de toda sorte se soma a esse potencial de Frederico Vesfal em. Eu estive visitando ontem e anteontem também o estande da Foroeste aqui no Parque de Exposições, e fiquei encantado porque a Ford, por natureza, tem esse compromisso com a sua clientela no mundo todo, de encantar o seu cliente pela tecnologia. E quando nós dizíamos, seu Vilmar, relatando um pouquinho na história do nosso tempo, que na época do então presidente Fernando Collor de Mello, que falava que o Brasil tinha veículos muito ultrapassados, que nós tínhamos veículos assim muito aquém de um comparativo com países de primeiro mundo, a Ford estava ali se autodesafiando. E houve realmente um paradigma nesta evolução de tecnologia. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, sobre a tecnologia que hoje a Ford traz para o Brasil, mas com modelos que estão no mundo inteiro. Hoje os nossos produtos, Marcos, são todos eles globalizados, desde o popular até o mais sofisticado. Você encontra o nosso produto aqui no Brasil e no resto do mundo. Com exceção de dois produtos que são nós, produzidos aqui no Brasil, em parceria com a Ford Mundial, que é o Novo K e a Ecoport. Inclusive, nesta semana nós recebemos uma informação do que o mercado na Ecoport, na Europa, cresceu 16,3%. Então, esses nossos produtos também aqui, são vendidos para o resto do mundo. E o restante dos nossos produtos vem de fora, Canadá, México, alguns montaram na Argentina, mas todos eles com tecnologia de ponta e produtos globalizados. Seu Vilmar, uma curiosidade. Eu comprei o primeiro carro, um Ford, um Corsair, aquele modelo pequeno. Isso quando eu era menino com 18, 19 anos, suei a camiseta para comprar o primeiro carro. Na época, a Ford já se diferenciava das demais marcas pela qualidade, pela tecnologia, que eram poucas apresentadas, mas tinha. E isso veio evoluindo. É por aí o caminho? É por aí, vai continuar evoluindo. O Corsair foi um marco, digamos assim, nos automóveis de passeio no Brasil, né? Então, com essa abertura, o Marcos Anderson falou que o Collor falou que os nossos carros eram umas carroças, realmente comparando com os produtos que existiam na época, realmente era. E houve essa abertura, a própria evolução, né? Então, nós tivemos a oportunidade de também trazer essa tecnologia aqui para o nosso país. Bom, o senhor está acompanhado do Marquinhos, do Pedrinho, que é uma pessoa muito querida na comunidade aqui, vem do Oeste Catarinense também, tem ligação familiar lá, e já se familiarizou com o Frederico Esfali em região. Satisfacendo lá aqui, Pedrinho, dizendo daquilo que você tem da impressão inicial da feira, daquilo que a empresa apresenta hoje com o seu estande aqui. É, como foi muito bem frisado por vocês, a feira está muito bem organizada, os estandes estão superando as expectativas, que a gente já vem das últimas duas feiras que a gente participou aqui, até na época da primeira participação nossa, a gente não tinha ainda a estrutura instalada. A partir do momento que a gente se instalou, que já fazem três anos e quatro meses, que a gente está, eu estou morando aqui, vim com família, como você falou, já estamos se enraizando aqui, né, Hélio? Então, a gente está muito bem instalado e temos uma estrutura diferenciada também, não só aqui na Expo Fred, para atender vocês, mas esse pós-feira, essas campanhas que a gente está e se preparou para atender vocês aqui, a gente gostaria de frisar que vão se estender por mais uma semana. Então, você que não concretizar o seu negócio aqui durante a feira, convidar todos vocês para vir até a nossa loja, conhecer a nossa casa, que a gente vai estar com a equipe preparada para atender todos vocês e fechar o seu negócio, levar o seu carro novo para casa. E falando, Pedrinho, com relação à nova Ranger, que é a tecnologia que está sendo colocada a apreciação do público que vem visitar a Foroeste aqui na exposição da Expo Fred 2016. O que esse novo modelo traz de mais top em tecnologia, de diferenciação do modelo anterior? Desde o início da feira, Marco, você bem nos acompanhou lá numa exposição, no dia que você teve, no primeiro dia lá de feira, a gente teve a oportunidade de mostrar esse produto não só para ti, mas a gente gostaria de mostrar para todas as pessoas que tiverem o interesse de conhecer esse novo produto, a nova Ranger 2017, com uma tecnologia diferenciada, com cinco anos de garantia. Isso em termos de picape é novidade para esse segmento. Então, você vai fazer revisões de 10 em 10 mil quilômetros, ou de ano em ano e vai ter cinco anos de tranquilidade com o produto globalizado, com muita tecnologia embarcada, novidades no segmento. Então, gostaria de convidar todos para que venham até ao nosso stand e também à nossa loja, fazer o seu test drive e conhecer os diferenciais desse produto e com uma campanha diferenciadíssima, preparada para a Expo Fred. Nós temos aí no nosso segmento da Ranger XLS até 20% de desconto nesse produto. Então, você vai, em alguns modelos, você vai chegar a 28 mil reais de desconto. Então, vale muito a pena para você que queira adquirir esse produto junto à Expo Fred, venha conferir o nosso stand aqui na Foroeste. Pedrinho, é interessante que se aborde para quem sabe até concluirmos essa participação de vocês aqui, agradecendo a amável companhia, de que, certamente, aquele que está em casa, muitas vezes, pensa assim, se eu encontrar um carrinho do meu gosto, eu hoje vou bater o martelo. Aquele que está em casa, o que já esteve aqui, quais os veículos, quais os modelos que a Foroeste tem à exposição hoje aqui na feira? Bem, Helio, a gente não pode esquecer de toda a nossa linha. Como foi frisado antes pelo Vilmar, por vocês mesmos, o nosso produto hoje é um produto globalizado. Então, desde o nosso popular, que seria o nosso Ford Ka, tem o K-Ret e o K-Sedan para aquela família que precisa de um pouco mais de porta-mala. Nós temos também o New Fiesta Ret e o New Fiesta Sedan. Temos a EcoSport, que é o utilitário esportivo mais vendido no país. Nós temos o Ford Focus, um caro campeão de vendas mundialmente, falando, né? Então, também na versão Ret e na versão Sedan. E esse produto diferenciadíssimo, que é a nossa Ranger 2017. Então, tem aqui as opções para você vir conferir praticamente toda a nossa linha hoje, também com entrada e mais taxa zero. Então, são excelentes oportunidades que foram preparadas para vocês virem e conferir aqui na Expo Fred. Frederico Versoalen, pela tradição, pela história, sempre foi uma comunidade com tendência a adquirir veículos Ford. Sem detrimento, a qual é que é outra marca, porque tínhamos antigamente aqui a Barril Automóveis, que fechou. Depois ficamos um tempo, um vácuo, sem esta marca aqui. Esse retorno agora, já dá para se dizer de que a Foroeste está satisfeita com a aquisição do veículo Ford aqui também, Frederico Versoalen e região? Com certeza. Eu acredito que, nesses três anos, deu para a gente ter uma noção de tudo que essa região tem a oferecer. E a gente está cada vez mais disposto a investir nessa região para que ela dê esse retorno para a gente. Na verdade, eu não sei se há essa percepção, Vilmar, mas uma concessionária de veículos, ela realmente traz o desenvolvimento para uma cidade. Uma cidade onde se concentra várias marcas de veículos, com concessionárias totalmente montadas, enfim, concessionárias completas, como é o caso da Foroeste em Frederico Versoalen, realmente gera o desenvolvimento, atrai pessoas da nossa região para virem para cá. Se nós pontuarmos qual a distância para encontrarmos uma nova concessionária Ford, Chapecó, São Miguel do Oeste, quem sabe teremos aqui Passfundo, quer dizer, são cidades mais distantes. Então, a nossa região toda, hoje, acaba vindo a Frederico Versoalen e justamente podendo ter à disposição o veículo Ford zero quilômetro. Aquilo que foi lançado no Brasil está aqui em Frederico Versoalen, que é o caso agora que estamos falando da nova Ranger. Outro lançamento que até eu gostaria que, quem sabe o senhor Vilmar pudesse prospectar para o nosso ouvinte, é com relação ao lançamento da nova Edge em 2016, que também está previsto ainda para esse ano, senhor Vilmar. Isso, a nova Edge vai ser lançada agora, provavelmente, no mês de junho, aqui no Brasil, o marketing é modelo 17, com uma tecnologia toda embarcada, um carro realmente diferenciado. Inclusive, você é proprietário, você sabe disso. Nós devemos receber as primeiras unidades para comercialização no início de julho. Maravilha, muito bem. Eu acho que a Fórum S realmente tem cumprido muito bem o seu papel aqui. E temos que cumprimentá-los aí pela pujança, pelo investimento, por acreditarem em Frederico Versoalen. E, realmente, a participação do mercado hoje da Ford em Frederico na região é surpreendente, né? Desde que a Fórum S se instalou em Frederico Versoalen, o que a gente vê de veículos circulando da Ford que saíram lá da concessionária é impressionante. Então, pela luz e alegria, certamente pela Rádio Marabá, pela rede de emissoras integradas que estamos fazendo essa parceria para divulgarmos a Expo Fred, divulgarmos os expositores que aqui estão, os nossos cumprimentos à empresa Fórum S. Muito obrigado, Marco. Obrigado, Hélio. Nós temos que agradecer. E agradecer à comunidade, em geral, pela acolhida. O nosso produto, hoje, realmente, é um produto diferenciado. Não vou aqui dizer que seja melhor que as outras marcas. Mas eu gostaria que o pessoal que estivesse nos ouvindo tivesse a oportunidade de vir até a feira aqui e conhecer o nosso produto com a tecnologia totalmente diferenciada, com umas condições especiais, aquilo que o Pedrinho comentou agora há pouco, com taxa de juros zero até 30 meses, com toda a linha, e com um hiper desconto especial para a feira da Nova Anja, já modelo 2017. Sr. Vimar Candati, muito obrigado pela sua presença aqui, acompanhado pelo Pedrinho, gerente da unidade da Foroeste, em Frederico Pessoal. Esperamos que o senhor tenha uma boa estado em Frederico Pessoal e que tenhamos uma boa feira. Obrigado.